Fala galera, olha essa obra aqui que o presidente Jair Bolsonaro está fazendo na BR-101 aqui no trecho de escada Aí você vê aqui um viaduto com uma qualidade que é de fazer inveja para qualquer país Olha só, muito diferente do que fez o governador Paulo Câmara que interditou uma BR inteira para fazer uma reforma O presidente Jair Bolsonaro fez aqui uma via alternativa, tanto aqui quanto ali Para os carros conseguirem passar aqui na BR-101 e não atrapalhou o trânsito Claro, diminui o fluxo, mas não atrapalha, você pode ver, não tem fila, está vendo? Para os carros passarem, porque tem alternativa Isso aqui é um governo inteligente que faz uma obra justa Uma obra que beneficia o povo e não que atrapalha Olha só a placa ali, olha a plaquinha ali, está vendo? Ela já está meio tortinha Mas eu acho que dá para você ver, está vendo tortinha aqui no meio, um centrinho Aquela placa ali da obra do governo federal do presidente Bolsonaro Aí eu faço o que? Mais uma vez, obrigado Bolsonaro Fazendo aqui esse viaduto que vai dar alternativa de um retorno por baixo E o pessoal passar por cima com tranquilidade Bolsonaro, 2022, é claro Estamos aí em Recifeço e Pernambucanos agradecendo ao presidente Diferente aí do Paulo Câmara que está fazendo um papelão Nas estradas e rodovias aqui de Pernambuco Deixa aqui nos comentários a sua opinião Quanto merece o nosso presidente de 0 a 10 Por essa obra aí Aqui em Escada Pernambuco Até a próxima Tchau